Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a quinta parcela do auxílio emergencial. Começa agora a ser pago e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon. Eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanho o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de R$ 5.000 e o meu cartão do Nubank também com acima de R$ 2.000 de limite. Valeu pessoal, um abraço aí. Gente, já foi divulgado pela imprensa a data da quinta parcela do auxílio emergencial. Exatamente, dia 28 de agosto. Começa então a ser pago a quinta parcela do auxílio. Então vamos a nota entender um pouquinho como que vai ser essas regras de fazer o pagamento então do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 no dia 28 de agosto para os beneficiários nascidos em janeiro. O valor estará disponível na conta digital e pode ser movimentado pelo aplicativo. Na data, os beneficiários nascidos em janeiro que ainda não receberam a primeira prestação terão o crédito na conta digital. O mesmo acontecerá com aqueles que aguardam o pagamento da segunda ou terceira parcela do auxílio e nasceram no primeiro mês do ano. Para esse calendário de pagamento, denominado de ciclo 2, a instituição inclui todas as pessoas nascidas no mês em questão, no caso janeiro, sem a divisão antiga por parcelas. O depósito dessa fase deve ser finalizado até 30 de setembro para os nascidos em dezembro. O valor poderá ser sacado em espécie no dia 19 de setembro e é possível verificar a situação do cadastro também. Abaixo veja o calendário completo. Quem nasceu em janeiro, crédito em poupança da Caixa no dia 28 de agosto e o saque em dinheiro dia 19 de setembro. Em fevereiro, crédito na conta poupança digital da Caixa dia 2 de setembro e vai poder sacar dia 22 de setembro. Em março, dia 4 de setembro e saque dia 29 de setembro. Abril, dia 9 de setembro e saque dia 1 de outubro. Maio, dia 11 de setembro e saque dia 3 de outubro. Junho, dia 16 de setembro e saque dia 6 de outubro. Julho, 18 de setembro e saque dia 8 de outubro. Agosto, dia 23 de setembro e saque dia 13 de outubro. setembro, dia 25 de setembro e saque, dia 15 de outubro outubro, dia 28 de setembro saque, dia 20 de outubro novembro, dia 28 de setembro e saque, dia 22 de outubro e quem nasceu em dezembro dia 30 do 9 e saque, dia 27 do 10 de 2020 caso você seja uma das pessoas, por exemplo que vai receber dia 28 de agosto o crédito na conta digital da caixa, você que nasceu em janeiro vai receber dia 28 de agosto e só vai poder sacar então dia 19 de setembro, caso você queira antecipar o dinheiro pra sua conta você pode fazer e antecipar a data do saque, 19 de setembro da seguinte forma você vai gerar um boleto dentro do aplicativo, em uma das contas digitais que você confia PicPay, RecargaPay Mercado Pago, PagBank Banco Original, Banco Inter Nubank, e aí você vai gerar um boleto no valor de 600 reais com esse boleto gerado de 600 reais, você vai até o aplicativo Caixa Digital o Caixa Tem, que é a poupança digital da caixa, e você vai pagar esse boleto no valor de 600 reais em 24 horas esse dinheiro vai entrar na sua conta corrente que você escolheu destas contas que eu acabei de falar pra vocês, e assim você antecipa então a data de saque que seria no dia 19 de setembro pra agora no dia 30 de agosto por exemplo, se o dinheiro cair na sua conta então é dessa forma que você vai poder fazer a antecipação deste valor do saque pra quem vai começar a receber no dia 28 de agosto, o próximo depósito seria dia 2 de setembro e em seguida dia 4 do 9, e assim sucessivamente conforme o calendário que eu estou deixando pra vocês aqui também no link do nosso canal pessoal, eu espero então que vocês dê no nosso vídeo dentro do nosso quadro e agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau